O que eu vou concluir, em todo caso, é que a gente está crescendo, a gente está crescendo. É o fator da queda que a gente vai apresentar uma lista a reenforçar. A nossa base é isso, seguramente na próxima luna, a gente vai apresentar um par de cara novo, que seguramente vai ter confiança no povo, um time que vai inspirar a confiança com a nossa governação, que vai poder governar o país que não é, e a ajuda a governar o país que não é. Agora eu vou dizer o seguinte, na final do dia, eu vou falar nesse ponto do mês, se uma pessoa que vai dirigir o país que não é, se ela é habil e capacitada para dirigir o país que não é. Então, uma coisa que eu vou falar no mês, se eu vou fazer um avião, vou querer piloto de avião, se você for qualificado para fazer um avião, se você for um hobby popular, se você for um jovem, 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 se você for um avião, então, na final do dia do meu conceito, senhor Eyman, um piloto que não sabe o avião. Essa roupa é popular, é para sempre render aviões que não, são de tudo, bebem, braços que rendem, que é quando você mora no barrio, mas ela é demonstrada em 8 anos de governação, que não é para o avião, e não é para governar o país que não é. E para a colma, o avião que não é, essa roupa é uma avião, para só ter bolas, só ter bolas no mundo, e não é para governar o país que não. Então, na final do dia, eu quero que, se honestamente, o povo punta-se de nossos casos, se nós está capacitados para governar o país que não, Seguramente, você não se pode dizer assim. Tem oposição com apenas um assento. Quanto coisa nós alugamos com o partido de todas as signaturas, anos de gobernação, não alugamos. Por exemplo, a aplicação de encasso de belastem. Um custo que ele não promove, décadas não passaram, mas já tem provas, etc. Tudo que ele escreveu, mas já tem tudo sorte, e vai com a literatura. O Partido Democrático Real chega apenas de menos. Um par de lunes, nós apresentamos a Miena 2010. O que é o parlamento holandês, hoje em dia, desde 2005, nós temos proteção fiscal de belastem em duas instâncias, para não ter o gerado. Foi algo que o prejuízo de um braço está em duas costas, palpável. E o que ele vai fazer também, com a partir de diferentes asignaturas, por exemplo, a temática agora que não é de compra do desperdício. Há uma discussão. Constantemente, o que ele vai fazer a polarização entre dois partidos, e é feito com cada vez o povo adunar, cada vez a câmbio adunar um, é confiança total. Depois de uma outra confiança total, eu vou fazer a polarização, e também com a roupa e temática, não é de avançar e fazer. Então, eu estou reparei, eu estou a ver no parlamento, constantemente, tem roupa e tempo, também perdi na energia negativa, na discussão, caminando com a nós, rara vez. Também, nós temos discussão, a nossa honra, traja de nós, amenda, etc. Nós temos conhecimento de, em matéria, pelo que trata da governação, nós temos demonstrado no parlamento, com apenas um assento, nós temos uma coisa grande, e nós temos um plano de rescate econômico, com a nossa traja de, não já o orgulho, de 2012, bem-arriba, acaba, nós temos a vinda traja, a nossa refina, recentemente, com a cooperação da International Democrat Union, e queremos, com a nossa boa avião, com a nossa boa governança, o país que não. com a nossa boa avião.